Salve, meus irmãos! E aí, tudo na paz? Hoje trago para vocês uma oração para Pai Obaluaê. Meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês, como sempre peço em todos os vídeos de oração, se for possível, criem um caderno de oração, traga mais a energia da oração para a sua vida. Boa oração a todos e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Muita paz e muito axé! Senhor da cura e de todos os males do corpo e da alma, Pai da riqueza e da vida, em Ti deposito minhas dores, minhas amarguras e peço as Tuas bênçãos de saúde, paz e prosperidade. Que a Tua luz pare toda e qualquer negatividade na minha vida e no meu caminhar. Que a Tua luz emane sobre mim, me protegendo, me amparando, me curando de todos os males. Pai Obaluaê, cure as minhas doenças espirituais, as que há doenças que atrapalham a minha evolução. Pai amparador dos espíritos que estão na ignorância, me ampare, me guie, seja protetor da minha vida. Senhor da terra, abençoe e ilumine o chão que eu piso e me sustente para trilhar os caminhos retos. Traz a cura do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha ignorância, dos meus rancores, das minhas mágoas e de todo o mal que carrego. Ajude-me a ter mais alegria, confiança, fé, amor, tolerância e gratidão para viver em harmonia com a realidade que me cerca. Cubra meu lar, minha família, com Tuas palhas e cure e me proteja de todas as doenças materiais e espirituais. Atotô, meu Pai Obaluaê. Atotô. Atotô.